Salve salve galera do BF, bora pra aquela velha trocação de tiros, já vou deixando um salve pros mano aí ó, Belga do Mal, Gomes Lu, Johnny, LC Master, Mizuka Matador, Ramon, Zeblui, Seifeiro, Denis Chato, JN Valença, Nunca Nem Vi, Slenilson, Smigol e o Tingle Mastille, é? O que? O meu ovo! Mano, é mais ou menos esse bagulho aí né, e agora vamos lá galera, já sabe né, se vacilar, bora parceiro bora parceiro, já tem o mal aí ó, vai mano, vai mano, deixa ele comigo, isso aí é meu, ô macho, salve aí, Nunca Nem Vi, deu sorte hein cachorro vai 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 parceiro, vai vai, vou por aqui, deixa ele comigo, lá vai ali, vai ser mesmo no pé, ô desgraçado, escapou mano, o que vai levar? vem o cachorro pra cá, pra der tudo miserável, vem, 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 vem cachorro, vem, pode vim, ô, salve aí o Diego vem cachorro, anda, merda hein, é igual meu irmão, salve aí o JN Valença, mano, até agora não derrubei um, bicho só morrendo tem um cachorro aqui, vai levar um, vem cá cachorro, escapou de gama, vem cá eu tava louco pra quebrar a sua cara vai comendo, Nunca Nem Vi, eu vou pegar logo essa aqui ou aí né mano, que eu tô só batendo de frente com os caras aqui, os caras tão só me derrubando, bicho ah, se eu pegasse um de bobeira aqui pra me dar uma facada, ó mano vem cá cachorro, tu vai levar vai, vai comendo o Diego bora mano, se espalha mano, se espalha mano, que tem três ali, eu vou aqui pelo beco, eu vou pelo beco ah, se eu pegar assim um costo de bobeira ó um cachorro aqui, vai levar por conta da casa vai comendo, sem feiro, meu parceiro, segura essa bora mano, bora mano, bora mano tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui eita, tem três cachorros, vem cá, esse aqui vai levar vou derrubar aqui esse bandido cê entendeu véio vai comendo o Denis Chato vai virar freguês hoje de novo, hein mano não vai ter faquinha hoje não, hoje não vai rolar faquinha não o Caiceto salvei o JN Valença tu vai levar, viu cachorro mano, os caras tão meio asilados, viu véio tá vendo, mano, que pode brincar cachorro, anda vai comendo isso, Lenilson tamo junto aí, mano mano, o negócio hoje tá embaçado, viu véio deixa eu ver se o Dafo ficar rodando aqui o mapa aqui que eu quero pegar esses cachorros de bobeira pra passar faquinha neles só tô na conta do papo eu te vi aí, bandido, desce pra ele vai comendo o JN Valença eita, vem cachorro, vem, 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 não, não, vem, véio porra, pelo amor de Deus ô, macho, covardia, esse cachorro tem muita sorte, bicho vai levar, viu ui, ali vai, mano, bora quebrar, mano, bora quebrar, mano, bora quebrar cadê esse bandido? quase um pra cá vai, parceiro, quebra, 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 errei, errei vem cá, cachorro, vem cá, cachorro eita, que putaria é essa, mano vai dar confusão aqui, bora chama a polícia, chama parceiro, vem, 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 vem vem, bandido, vem tá aqui na faca, na porra da grade, mano vem cá, cachorro, vem cá, vem, 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 vem valeu, hein, vai comendo, dente, segura essa, meu parceiro eu vou sair no pinote, eu sabia eu tô de saco cheio eu sabia que um cachorro ia me pegar, mano salve aí, sem feiro vai levar, hein, cachorro mano, é muito azar, bicho vai, 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 vai ô, pensar que iria passar ali, bicho tem dois ali, mano, ó vem cá, inseto morre, desgraça vai comendo, dente, segura essa daí, mano cadê o outro, quero pegar tá bem, eu tô miado, bicho, vem pegou garapa aí, né, nunca nem vi eu tava só com uns 10 de vida, mano bora, mano, bora, mano tem um malo aí, ó tem um cara aqui no mapa, cadê? tá aqui, o bandido tá aqui vem, cachorro, anda vai comendo, dente, chato cuidado com o meme do lourinho, hein se vacilar demais, eu vou botar que, galera, dê isso pra mim que ele não botasse, não o meme do ai, pai, para vou botar em tudinho bora, mano, bora, mano eita, tem um cachorro aqui vem cá, inseto não vou levar salvei, tinguem, martírio, né vai, 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 vou dar balão aqui vou dar balão aqui ô, eu tô gravando a galera, você tá no som, é osso ô, cachorro, pegou costa, hein, covarde tirou o dedo também, né, mala bora, mano esse aqui vai ser o mapa aqui da vingança, hein bora meter a ripa, rapaziada bora meter a ripa bora meter a ripa, mizuca salvei, meu chapa bora, mano dessa vez aqui, eu tenho que me vingar o cachorro aqui, eu primeiro que vai cair vai jogar a granada pra lá, inseto vem cá, cachorro, anda pegou costa, hein, mala vai, vai, vai lá embaixo, lá embaixo tem deixa eu quebrar isso aqui perdi aquilo, velho bora, mano, bora, mano, bora, mano bora, xiu, eu tenho um cara que escutamos é regka, marga e Luciano, é, corno, mano ô, salvei, Diego posso se inscrever no canal, hein, mano eita, vem cá, bandido vem ai, pai para, ai vai comendo, Dennis segura essa, Slenilson só pega a costa, isso dá, te pega aí, mala tu vai levar, hein opa, opa, é o Dennis, é o Dennis vem, vem, vem valeu, mano, valeu, mano vem cá, cachorro, vem cá, tem dois de sete vem, bandido, vem, 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 vem continue esperando toma vai comendo, cerifeiro segura essa o que é isso nunca nem vi cachorro deixa eu dar um te pega esses, esses miseráveis, velho ai, para lá vamos dizer que é magro aqui do meu pé, do meu ouvido aqui mas está dando nem azar, mano ai, para lá, acaba a cor nós estávamos, moço do safadão, mano mais que não sabe no meu vídeo isso ai eu tenho que cortar o vídeo todinho, velho vem cá, vem cá, bandido tu vai levar tu vai levar, cachorro era o Dennis, ó olha o pescocinho, viu vem, cachorro, vem, cachorro, vem agora você já era seu velho, maldito e nunca mais ouse renascer vai comendo, cerifeiro jurar que era o Dennis eita, passou um malo aqui vem, vem, vem salvei gingle martilha, né quebra esse inseto ai tá ai, cachorro, bem feito opa, vem cá, cachorro onde é que tu vai, Dick? com essas pressas bora, mano, eu quero pegar um costa, mano bora, mano essa fumacinha ai é osso o cachorro aqui, vem cá, cachorro vem cá, vem cá vou cortar sua maldita cabeça vamos ver se funciona vamos ver se funciona com o truco vai comendo, tigre, não sei o que segura essa daí, seu cachorro seja bem vindo a gameplay ai já foi batizado com a faquinha, hein e essa aqui é assim, se vacilar vai entrar na faca velho ser macho, deu sorte porque tá rogando no meu time desde o começo, porque é outro freguês só entra aqui pra levar olha, um cachorro vem aqui esse aqui vai morrer rachamos o zóio dele de tiro vai, 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 mano vai, mano, vai, mano, vai o mal ali, vou estourar o pé do vidro dele correu demais, vacilei putz putz ô, nunca nem vi, macho eu não jogo parado, mano na hora que eu paro, esse cachorro me pega olha, mano, eu tenho que descontar um cachorro aqui mas não dá, não tem dois, tem dois, tem dois eu vou levar um comigo vai comendo, Jardel vem cá, cachorro, toma ei, ei, bicho vou pegar, vou pegar, vou pegar vem cá, cachorro, vem cá tu eu vim sentir sua aproximação problema seu o truco deixa eu ver quem foi ô, vai comendo ai, Marlon acho esse cara aí aleatório tanto de certo pra me pegar eu peguei logo um aleatório calma ai, mano quebra esse cachorro ai bora, vem cá eita, escapei era o Slendilson, mano isso tira a onda ai, cachorro tu vai levar o teu e ai, galera, se tiver sa... opa vai comendo, Diego se tiver saindo, galera, aí ruído de som ruído de carro, mano desculpa ai, mano é porque a rua aqui tem dinheiro que tá agitado, tá ligado mas faz parte vem cá, cachorro vai comendo, Marlon eita, tem três aqui vou pegar uma na faquinha vou pegar uma na faquinha vem cá, o bandido pulou, mano cadê ele? vem cá, cachorro vem vem oh, Slendilson de sorte se eu puxo esse pescocinho hein, mano se eu pego isso olha que ainda dá tempo ainda dá tempo ainda dá tempo derrubaram o inseto aqui deixa eu ver, tá lá embaixo o cachorro pulando ai, ó vem cá, bandido vai, 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 vai parceiro, sai do meu meio, macho bora, cachorro tem alguém atindo na gente ai, ó vai, 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 vai vai parceiro, sai do meu tem uma barreira o cachorro ai, ó vai, vem porra, não faço mais amizade com vocês não deu sorte hein, cerfeiro só pega a costa né, mala alguém me ajuda aqui, hein, meu irmão ixi, levaram a facada ai, viu é galera, vai morrer galera, deixa o like tamo junto e é nóis valeu rapaziada brigadão pela presença ai tamo junto ai rapaziada tô passando esses dias aqui sem postar o bf porque deu um problema aqui na minha luz aqui, entendeu tô esperando só a empresa vir ajeitar aqui ai assim que possível tamo junto ai pra mais uma trocação de tiros valeu